Que descança vai guardar nossa saudade Quem nunca vai te encontrar de novo Fazer sinais de novo Pra você viver Eu te conheço Não quis acreditar na solidão E nem te faz em nós dois Pra não encarnar Eu perco, eu me enfeito, me ajudo Me derrobo, meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha a cada cara Vem se passa ou não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim, agora na barra Te procurando pela barba Nós perdemos a viragem Partiu meu coração Ah, meu coração Que isso aí Agora vai sobrar então O que? Só um pedacinho Você partiu meu coração Ah, meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho É bom, é bom Uma pasta de xandó Um calor no erro Eu vou ser um pedacinho Eu vou ser um pedacinho Meu amor now Oh, oh, oh Uh, 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 uh Deixa se encarativar Você que a bela está tendo a levar Só que liga só Live com nada no seu braço O que eu tinha que voar Então, eu vou ser um pedacinho Eu vou ser um pedacinho Transcrição e Legendas Pedro Negri